Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa a ordem do dia. Eu estou levemente resfriado, mas monitorando todo santo dia, tá, deputado Luiz Paulo? Todo santo dia, não aguento mais cotonete no meu nariz. Então, já fiz hoje e mando de novo. Anuncio projeto de lei número 389-2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que declara a corrida de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 690-2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que reconhece a relevância do futebol e como prática esportiva e de lazer no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Vossa Excelência joga futebol também, Val? Futebol, sei que você joga bem, mas futebol também? Senhor presidente, em primeiro lugar aqui, eu quero parabenizar o novo treinador da seleção da Lege, o nosso Luiz Paulo. Tite, conhecido como Tite agora, já estou sabendo, já chegou lá em cima. Pela grande atuação do time, que ganhou dos vereadores aqui do Rio de Janeiro, de 4 a 1, mesmo com a ausência de certos atletas, que nem deu satisfação, você está entendendo, para a gente ir lá, mas o Luiz Paulo colocou o time em campo e foi brilhante. Estava contundido, a carapuça já pegou, estava contundido. Anuncio o projeto de lei número 935-2023, de autoria da deputada Tia Ju, que declara patrimônio histórico, turístico, cultural, gastronômico do Estado do Rio de Janeiro, a Feira Nordestina de São Cristóvão, localizado no centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. em discussão, perdão, é isso mesmo, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado, vai autógrafo. Senhor presidente, declaração de voto. Claro, Tia Ju. Senhor presidente, primeiramente agradecer a V. Exª por pautar essa matéria, e agradecer a todos os meus pares pela acolhida que foi essa matéria, declarando o pavilhão de São Cristóvão como patrimônio histórico, turístico e cultural e gastronômico do nosso Estado. Esse é um espaço onde todos os cariocas já se apropriaram, como se nordestino também fosse. Isso é muito bacana, porque a gente vê o quanto o carioca se agrada, se alegra e se confraterniza com os nordestinos. Muito obrigada a todos os nossos pares. A deputada Marta Rocha tinha me pedido coautoria, eu estou aqui concedendo a coautoria para a deputada Marta Rocha, não sei se o deputado Luiz Paulo havia pedido também a deputada Lucinha. Estou aqui colocando a coautoria para ambos, que foram parceiros nessa produção da Feira de São Cristóvão. Muito obrigada. E viva ao povo nordestino que tanto contribui para o nosso país e para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Viva a Feira de São Cristóvão, nosso patrimônio hoje, patrimônio histórico, que eu não acredito, com certeza o governador Cláudio, que também frequenta lá a feira, vai sancionar e já estaremos aí instituídos no nosso Diário Oficial do Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Índia Melal. Presidente, só queria relatar que no evento da CEAP, na sexta-feira, onde teve a abertura do curso do JIT e o encerramento do curso da Recap, onde meu marido foi o número um do JIT e foi um dos fundadores da Recap, eu fui convidada por alguns policiais para estar presente no evento. E, chegando lá, muito me admira o tratamento que eu tive da secretária. Uma pessoa onde eu abri as portas, corri atrás de emenda com o deputado federal Pazuello, com 3 milhões e meio para uma construção de um centro, logo achei que teria o mínimo de respeito. Chegando lá, a Mal falou conosco. Na hora de chamar as autoridades na tenda, fiquei fora da tenda. Meu marido operado, Amorim, foi ao evento, porque tem amor à polícia penal, ficamos fora da tenda. Ao ser anunciada, pensei, pô, ela vai chamar a gente para ficar ali. Tantas vezes já estive com o nosso presidente, com o governador, com vocês, vocês sempre fazem questão de ter todas as autoridades juntas. Ficamos fora da tenda. Não fomos anunciados pela cerimônia lista. Não fomos anunciados pela segunda pessoa que falou. E, quando eu saí do evento, que deu todo o fujoê, foi quando o subsecretário e a secretária resolveram falar meu nome e o nome do meu marido. Indi, isso é vaidade? Não, isso é questão de respeito. Lá eu estou representando o parlamento, estou representando o presidente da Alerj e os amigos que lutam pela segurança pública. No mínimo, a gente pede respeito. E o que me entristece é que eu vi um descaso, como se a autoridade lá só fosse ela, nós não estivéssemos lá. E eu queria muito entender o porquê. Porque, até então, essa casa aqui, pelo menos na minha parte, nunca teve um problema com gênero. Porque muito se esconde, eu já vi nas falas, que o problema dela é porque ela é mulher, por conta do gênero. E já acusou alguns deputados aqui de machismo. Então, eu só deixo uma coisa para a secretária. Sou mulher, estou numa cadeira de poder e nunca fui maltratada. Porque o meu trabalho, o meu trabalho eu faço. Então, para quem sabe, eu leio um pinga-letra. Muito me decepcionou, trago a Alerj, espero que a Alerj tome alguma providência para que nenhum deputado seja tratado assim. Eu era a única autoridade. Ah, mas não era evento oficial. Mas eu fui convidada por todos os policiais que estavam envolvidos. É isso. Obrigada. Deputada Mourin, quer o senhor presidente da palavra? Primeiro, me solidarizar, deputada Índia Armelal, e fazer uma diferenciação, deputada. Além de tudo que a vossa excelência se referiu agora, vossa excelência tem uma diferença para essa senhora. Vossa excelência tem voto. E foi aprovado na urna, diferente dela, que está lá, padrinhada, sei lá por quem. Aliás, faço aqui, senhor presidente, além de referendar aqui e me solidarizar com as palavras da deputada Índia, eu aumento outros argumentos, trago outros argumentos do repúdio que essa casa tem por essa secretária. Além do desrespeito com a parlamentar, além do desrespeito com a mulher, essa secretária que pensa que é deputada, ela desrespeita a casa, esteve aqui numa audiência pública, desrespeitou o deputado Della Aroli, desrespeitou os demais deputados na mesa, além disso, um secretário de Estado, um servidor público, tem que ter o mínimo, que é honradez e palavra. Essa senhora, senhor presidente, ela não tem palavra, ela não cumpre aquilo que foi firmado. Essa senhora não tem honradez com aqueles que se dedicaram, fizeram um concurso público, foram aprovados, porque veio aqui em dezembro, depois voltou aqui no meio do ano, ela se comprometeu com uma série de ações que não teve a decência de cumprir a sua palavra. Portanto, a secretária de Administração Penitenciária no Estado do Rio de Janeiro não tem palavra, não tem honradez, merece o repúdio dessa casa. E vou além, senhor presidente. A entrevista que ela deu ontem para um grande veículo de comunicação foi uma das cenas mais lamentáveis que eu pude observar de alguém na vida pública. Ela não tem condições de dar explicação, ela não foi capaz de concatenar as ideias e, mais do que isso, deixou, sob o seu olhar, que uma conferência acontecesse, uma videoconferência acontecesse dentro de um presídio no Rio de Janeiro, o que fez com que o episódio dos médicos tenha acontecido e o que fez com que o Comando Vermelho pudesse se vingar da morte daqueles que não mataram quem deveriam ter matado e deu no que deu. tudo sob o olhar dela. E ela admitir isso em rede nacional, que ela não tem competência para estar nesse local onde ela está, é muito grave. Então, além de todos os motivos que a deputada Índia traz e tem na sua solidariedade, ficam mais esses motivos da falta de palavra e da incompetência para se somarem ao repúdio que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem por essa secretária que eu não sei o que está fazendo até hoje na pasta. Obrigado, deputado. Doutor Deodaldo, por favor. Registrar a presença aqui do vereador de Belfor Rocha, Eduardo Araújo, presidente. Seja bem-vindo, vereador, a este parlamento. Deputado Alano Lopes, por favor. Senhor presidente e nobres colegas parlamentares, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerje. Não é de surpreender, senhor presidente, a atitude da secretária da CEAP. Uma vez que ela já esteve aqui nessa casa, foi arrogante, prepotente, com nós, deputados, que estávamos sentados àquela mesa, discutindo um tema importantíssimo, que ela, inclusive, consultou a procuradora, perguntando se poderia sair daqui presa. Porque, naquele episódio, senhor presidente, ela confessou que as cantinas, à época, estavam já há seis meses sem cobertura contratual. 128 milhões arrecadados sem cobertura contratual. Eu quero saber, da secretária, se ela já tem uma resposta para nos dar, dos lotes, por exemplo, porque tratar como tratou uma deputada eleita com voto popular da maneira descortês que ela fez, só mostra que ela não tem o mínimo de preparo para estar sentada onde está. Dá uma desculpa, está pafúrdia como aquela de que é importante ter telefones abertos dentro da cadeia para saber, inclusive, as estratégias. eu julgo que não é só uma declaração infeliz e eu espero que ela tenha a dignidade de se retratar, inclusive, deputado Rodrigo Amorim, de entregar o cargo, porque prova claramente que ela não tem condições de estar sentada aonde está. Infeliz foi aquele que fez essa indicação. Deputado Paul Bel. Obrigado, presidente. Presidente, nós temos assistido no estado do Rio de Janeiro o colapso da segurança pública, mas o que aconteceu ontem é algo gravíssimo, gravíssimo. Nós temos uma secretária que entrevista a TV Globo, ela afirma que os bandidos presos em Bangu têm acesso livre a telefones celulares. Nós assistimos o crime organizado assassinar os médicos e, posteriormente, antes da polícia, o poder paralelo prendeu, julgou, assassinaram os bandidos. Eu estou falando do poder paralelo que hoje manda no Rio de Janeiro. E a secretária, que já tem sido alvo de denúncias nessa casa, nós convocamos ela numa comissão, ela não sabia responder nada com nada, ela teve a audácia de dizer que faz parte de uma estratégia deixar os vagabundos usarem os celulares. Assim, como foi feito o Tribunal do Tráfico dentro de Bangu, se cometem diversos outros crimes usando o celular de dentro do presídio. Mostra total despreparo essa secretária para estar ocupando o carro que ela ocupa, presidente. E não é de hoje que eu, o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Alon Lopes, pedimos a exoneração dessa incompetente que está à frente da CEAP. E aí, presidente, quero não acreditar que alguém esteja levando para liberar esses celulares dentro dos presídios. E se estiver liberando, tem a doença da secretária do CEAP. Então, presidente, mais uma vez, mais uma vez, representando a população de bem do Estado do Rio de Janeiro, que não compactua, que não comunga com as práticas desses crimes organizados, os crimes organizados, nós pedimos ao governador que o mínimo que ele possa fazer é exonerar a secretária da administração penitenciária. Não existe mais condições de ela estar nesse cargo, presidente. Não existe uma vergonha para as polícias do Rio de Janeiro, uma vergonha para o Estado do Rio de Janeiro, uma vergonha para o governo do Estado do Rio de Janeiro manter uma secretária incompetente, incompetente, que numa emissora admite, deputado Rodrigo Amorim, que faz parte o uso de celular dos vagabundos. Presidente, é inaceitável isso, presidente. E que cortaram o sinal logo após a videoconferência que se resultou na morte dos vagabundos. Parabéns, vagabundo morreu, mas partiu, porra, de dentro do presídio, a ordem, porra. É algo inaceitável. E aí, presidente, como parte do presídio, a ordem para executar os vagabundos, matar os vagabundos, pode partir para matar a vossa excelência, pode partir para me matar, para matar outros deputados, para matar desembargadores, juízes, pode partir a ordem para matar todo mundo, cidadão de bem na rua. É isso que nós vamos aceitar? É isso que esse parlamento vai aceitar? Pode que eu te dê um beijo na boca. Que os vagabundos presos usem celulares para cometer crimes? Para concluir, por favor, meu amigo. Para concluir, governador, exonere essa incompetente, governador. Obrigado, presidente. Obrigado, Pobel. Deputado Mink. É rápido. Presidente, eu queria aqui manifestar uma indignação pelo que está acontecendo no Oriente Médio. Eu queria repudiar o ataque do grupo terrorista Ramaz e dizer que com o Ramaz de um lado e o Premier Bibi de outro, nunca vai haver paz. Um quer manter e ampliar as colônias, o outro prega a destruição de Israel. Isso chegou a um ponto tal, dois brasileiros já morreram, provavelmente uma terceira também. Eu acho que nós todos temos que nos irmanar na paz. Quem mais sofre são as populações de um lado e de outro. mas de qualquer maneira o terrorismo é absolutamente inaceitável. Então o fato de nós defendermos o Estado de Israel e o Estado palestino, a solução da ONU, dois Estados, reconhecendo que o governo atual de Israel tem a posição militarista, expansionista, mas nada justifica o terrorismo. Nada justifica. Quem está sofrendo? Mais de mil mortos em Israel, seguramente, muito mais de mil esses bombardeiros, quem sofre com isso é a população civil. Então, presidente, eu acho que nós no parlamento que temos uma posição de respeito à paz, de tentar por todas as formas encontrar um caminho, de reconhecer as injustiças históricas, mas não podemos compactuar com o terrorismo, de forma alguma. O governo brasileiro teve uma posição, a ONU teve uma posição, e eu acho que, inclusive, que o terrorismo não é de esquerda nem de direita, o terrorismo é contra a humanidade. Assim como o descumprimento dos termos da ONU e sabotar que hajam dois Estados, como tem que haver dois Estados, também é muito ruim. Então, infelizmente, eu não vejo saída no curto prazo. Eu acho que, infelizmente, vão morrer muitas pessoas, a paz cada vez mais distante, isso me entristece, me entristece muito. Eu sempre defendi a existência de dois Estados, sempre, sempre condenei a expansão dos assentamentos, mas não podemos nos calar quando há um ataque terrorista, inclusive, numa rave com 250 pessoas que estavam dançando numa rave que foram assassinadas, algumas das quais brasileiros e brasileiras. Acho que nós, do Parlamento, não podemos nos calar e não podemos nos deixar aprisionar pela discussão de esquerda e de direita. Nós queremos defender os povos, que são quem mais sofre, dois Estados, mas condenar fortemente o terrorismo. Não há como um discurso de todos os problemas que governos de direita fizeram em Israel justificar o que não é justificável. Outra coisa, não se pode comparar um governo... Para concluir, por favor, para concluir, um governo com um povo. O povo brasileiro não é responsável pelas coisas que foram feitas nos últimos quatro anos em relação ao clima, Amazônia, cultura, Zainomami. Então, a gente tem que separar o que é um governo e o que é um povo. Um povo nunca pode ser massacrado. Os governos podem e devem ser criticados, até enfaticamente. Então, eu queria deixar minha solidariedade a todos os que estão sofrendo e morrendo em Israel e na faixa de Gaza. Não podemos aceitar com naturalidade nada disso e condenar fortemente o terrorismo. Não há paz com alguém que prega a destruição de um Estado. Então, não há possibilidade. Nem com um governo como esse. Era isso que eu queria falar, presidente. Senhor presidente, bem rapidamente e pronunciar a respeito dessa questão que está ocorrendo nesse momento com o país de Israel e a gente vê crianças, mulheres, meninas sendo levadas como reféns, estupradas, assassinadas e assassinadas e pessoas morrendo. A guerra deve ser repudiada por qualquer ser humano porque ninguém sai vencendo na guerra. Quem perde mais são as pessoas, o povo e repudiar qualquer tipo de terrorismo. Jamais é possível se acumular com o terrorismo. Não ao terrorismo, não à morte, não ao assassinato, não ao estupro, não à destruição. Pedir, vossa excelência, que se pudéssemos fazer um minuto de silêncio pelos mortos já tombaram nesse ataque terrorista e que possamos comungar com a paz como diz lá no salmo como diz lá no salmo agora eu não me lembro que oremos pela paz em Israel e que seja bendito aquele que vos ama. Então, eu acho que a paz é comum entre todos independente do credo religioso pedir um minuto de silêncio presidente pelas vítimas e para que possamos todos em um só pensamento clamar pela paz em Israel. se vossa excelência pudesse conceder esse minuto de silêncio por vítimas que ali estavam também brasileiros mas independente também de ser brasileiros ou não pessoas morreram e pessoas estão morrendo que possamos fazer um minuto de silêncio antes 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 deputado átila já estava na vez por favor deputada dane balbe eu cedo a minha vez para a deputada por favor deputado eu queria também me somar aquelas e aqueles que condenam todos os atos terroristas mas queria levantar uma reflexão que talvez eu não tenha tempo hábil para esgotar que é sobre o estabelecimento do estado de Israel que guarda implicações históricas profundas sobre a própria formação do povo semita ou mais especialmente do povo judeu e que também dialoga diretamente com a ocupação do território daquela região de Israel Palestina Cisjordânia que historicamente é um território onde houve convivência pacífica entre povos que descendem de uma mesma origem ou pelo menos que reivindicam descenderem de um mesmo tronco religioso para aquelas e aqueles que tem algum conhecimento do antigo testamento sabem do que eu estou falando e que foi orientada parcela significativa daqueles dois povos foi orientada pelos interesses imperialistas pós guerra principalmente ligados aos Estados Unidos da América e ao Reino Unido para que ocupassem aquele território e deflagrassem guerra então a criação do Estado de Israel na forma como foi pacificada em 1948 guarda muitos problemas inclusive de avanço em relação a um povo que já ocupava aquela terra mas hoje historicamente é a melhor solução a constituição de dois Estados que reivindicam serem descendentes de 100 e que reivindicam portanto o direito a se estabelecerem naquela terra e constituírem os seus Estados para concluir por favor para concluir é importante que a gente condene todas as formas de ataque terrorista que vem de ambos os lados tanto do Estado de Israel do Estado sionista hoje dominado por uma extrema direita teocrática e também da reação do povo palestino que precisa ter a reivindicação legítima do estabelecimento do seu Estado conforme determinado pela Convenção de 1948 Deputado Átila por favor Presidente Rodrigo Bacelar infelizmente eu acabo de receber aqui a notícia que já está sendo publicada em alguns jornais começou com a mídia francesa dizendo que 30 bebês foram achados pelos soldados israelenses alguns com a cabeça decepada decapitados sim a cabeça decepada estão decapitados português eu entendo razoavelmente bem presidente nós estamos lidando nesse instante o planeta com grupo terrorista ponto final isso não tem o mais mais Israel mais não aquilo é um grupo terrorista eu não sei se o senhor que é mais jovem do que eu já deve ter ido a uma festa rave o Rio Centro por exemplo faz festa rave o senhor já deve ter ido aos seus filhos eu não sei agora o senhor imagine o seguinte 260 jovens foram massacrados assassinados mulheres estão sendo estupradas crianças estão sendo levadas isso não é uma briga política isso não é um conflito político entre nações não presidente eles estão lidando com terroristas ponto isso não tem justificativa razão pela qual senhor presidente eu não vou entrar no mérito com a minha querida Dani Balbi senão seria infindável nós teremos discutindo aqui geopolítica e não cabe eu sou filho de português com italiano quer dizer eu não tenho nem ligações com o povo judeu mas eu sei diferenciar uma coisa quem é terrorista e quem não é terrorista evidente então senhor presidente nós temos o palácio tiradense eu peço um apelo fortemente ao senhor a câmara municipal já fez isso vários prédios públicos já fizeram isso em todo o mundo até a torre Eiffel já fez isso lá estão com as cores branca e azul que são as cores de Israel pelo menos para a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro se posicionar claramente contra o terrorismo nesse momento muito obrigado presidente pela observação deputado Atila Nunes vamos agilizar com certeza antes da gente avançar um minuto de silêncio proposto pela nossa tia Ju eu gostaria de encaminhar tendo em vista os fatos narrados pela deputada Índia Melal e alguns apartes de colegas eu gostaria de sugerir um caminhamento de uma moção de repúdio em relação a secretária Maria Rosa Loduca Nebel para que reste claro aqui no parlamento que independente da nossa posição de governo o munos público do parlamentar acima de qualquer coisa é de ser fiscalizador então seja ele do PSOL do PL do MDB ou qualquer que seja o partido eu acho que pede a boa educação e o dever institucional de cada secretário nomeado no governo de respeitar o parlamentar e não destratá-lo publicamente não é a primeira nem a segunda desta secretária então chama atenção inclusive do meu amigo governador Cláudio Castro a quem já deixa isso consignado desde sexta-feira deputada Índia quando vossa excelência me procurou estava no Tiradentes trabalhando e a senhora me relatou o ocorrido que acabara de chegar de um evento público da secretaria foi cumprimentada pela secretária mas de maneira descortez não a convidou para o palanque cuja categoria a senhora é uma das grandes defensoras além do seu esposo ser agente penal no estado então que fique aqui devidamente registrado a moção de repúdio quem quiser com a autoria fique à vontade questão de ordem presidente por favor deputado Amorim para em seguida a gente seguir para a pauta se você puder incluir de forma mais abrangente o desrespeito reiterado dessa secretária com o parlamento o episódio mais recente foi com a deputada Índia mas ela já teve comportamento similar em audiência pública além do que eu relatei de não cumprir a palavra do que acordou enquanto secretária de estado porque uma coisa é a pessoa física não ter palavra a outra coisa é um secretário de estado representando uma instituição também não ter palavra é importante que o texto dessa moção de repúdio senhor presidente possa ser bastante amplo no seguinte sentido pelas reiteradas manifestações de desrespeito ao parlamento fluminense obrigado presidente muito obrigado vou deixar que a gente vai analisar aqui consignar na hora de fazer o texto gostaria de pedir a vossa excelência um minuto de silêncio em função do apresentado pela deputada Tia Ju e de todas as vítimas da guerra o que a gente vai fazer o texto que a gente E aí Anuncio em primeira discussão Projeto de Lei nº 5.095.2021 de Autoria do Deputado Delegado Carlos Augusto Que dispõe sobre o depósito em dinheiro de fiança através de PIX Nas delegacias de Polícia do Estado do Rio de Janeiro Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade De Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável E de Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável Relatores, deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e Leomar Coelho Em discussão Para discutir, deputado Luiz Paulo Presidente, pedi aí à Secretaria da Mesa Se podia fazer no texto Uma correção no artigo 3º O senhor está com a mensagem na sua frente? Artigo 3º O poder executivo Regulamentará a presente lei Para disciplinar O precedimento É trocar por procedimento Perfeito Está consignado, deputado Em discussão Não havendo mais quem queira discutir Encerrada a discussão O presidente de proposta recebeu uma emenda Não, senhor presidente Eu estou retirando porque o senhor corrigiu Ah, perfeito Era do senhor de vossa excelência Desculpa, deputado Obrigado, presidente Então Não havendo mais quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneço com a missão Aprovado em primeira E retorno em segunda Anuncio Em discussão única Projeto de resolução Número 84-2023 De autoria Deputada Élica Taquimoto Que concede o título De cidadão do estado Do Rio de Janeiro Ao senhor Márcio Eireli Girão Barroso Parecer Da comissão De normas internas E proposições externas Favorável Relator Deputado Jorge Felipe Neto Em discussão Para discutir Para discutir Deputada Élica Taquimoto Não, eu queria só dizer Sobre a alegria De ver esse projeto Aqui de resolução Que concede o título De cidadão do estado Do Rio de Janeiro Ao engenheiro Girão Vir aqui a penária Agradecendo inclusive Por isso O Márcio Girão É um companheiro queridíssimo Ele é cearense E ama o Rio de Janeiro Ele é presidente Do clube de engenharia E ele traz Uma 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 essência Para a engenharia Um debate sobre a engenharia Muito interessante Que é uma engenharia Que exatamente Como instrumento Para a diminuição Da desigualdade social E para a justiça social Então acho Essa posição Do Márcio Girão Muito nobre Muito interessante E ele é presidente Da confederação nacional De tecnologia Da informação E comunicação Defensor Das pautas progressistas E da soberania nacional Um companheiro Generosíssimo E dedicado A reerguer A engenharia brasileira E fico muito feliz Em conceder Esse título De cidadão Do estado Do Rio de Janeiro Para um engenheiro Tão importante Para o nosso estado Obrigada Presidente Obrigado Deputado Élica Serginho Tudo bem Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado A promulgação Anuncio Projeto de resolução Número 258 2023 De autoria Deputado Cláudio Caiado Que concede A medalha Tiradentes O respectivo diploma Ao senhor Rafael e Silva Sepúlveda Comandante Do 18º Batalhão De Polícia Militar Do estado Do Rio de Janeiro Parecer Da comissão De normas Internas E proposições Externas Favorável Relator Deputado Fred Pacheco Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai a promulgação Anuncio Projeto de resolução Número 311 2023 De autoria Da deputada Índia Armelal Que concede A medalha Tiradentes E seu respectivo diploma Ao ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Ilmar Falaber Neto Comandante Do 14º Batalhão Da Polícia Militar Do estado Do Rio de Janeiro Parecer Da comissão De normas Internas E proposições Externas Favorável Relator Deputado Rodrigo Amorim Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores Que aprovam Planeta Comissão Aprovado Vai a promulgação Deputada Índia Só queria parabenizar Também o deputado Claudio Caiado A respeito da medalha Sepúlveda E queria muito Agradecer a todos Porque cada medalha Que um policial Aqui ganha É muito Eles colocam Sua vida em hit Todos os dias Então fico muito feliz Quando eu vejo o nome De um policial ali Obrigada Presidente Muito obrigado Deputada Anuncio Indicação Legislativa Número 121 De 2023 De autoria Deputado Rosenberg Reis Solicito Excelentíssimo Senhor Governador Do Estado Do Rio de Janeiro Senhor Cláudio Castro A reforma Do CIEP 201 Araão Tembranche Localizado No município De Duque De Caxias Parecer Da comissão De indicações Legislativas Pela transformação Indicação Simples Relator Deputado Felipe Soares Em discussão Não havendo quem Queira discutir Encerrada a discussão Em votação Aparecer Da comissão De indicações Legislativas Senhores que aprovam Em Valência Comissão Aprovado Retorno Autor Para transformação Indicação Simples Pela ordem Presidente Deputada Élica Presidente Queria Comunicar Que ontem Eu realizei Uma solididade Muito bonita Aqui na LERJ Em homenagem Aos 20 anos Da AQUILERJ Que é uma associação De quilombolas Aqui no Rio de Janeiro Com cerca de 300 quilombolas Oriundos de 53 Comunidades existentes Aqui no Rio Então foi um dia Muito simbólico Especial Para mim E para todas as pessoas Que estavam presentes E para muitos Que não puderam vir Então no ensejo Dessas comemorações Eu protocolei O PL 2220 Barra 2023 Que estabelece A política estadual Para as comunidades Remanescentes Do quilombo Trata-se de uma lei Extremamente importante Presidente Pois dá sequência A luta quilombola Aqui no nosso estado Afirmando a necessidade Da garantia E reconhecimento Da titulação das terras E consolidando Uma política de direito Para essas comunidades Que ainda carece De atenção Do poder público Em todas as esferas E entre os pontos Importantes dessa lei Eu gostaria De destacar A criação De uma Comissão Paritária Entre o poder público Estadual E as lideranças Quilombolas E isso leva O governo do estado A tratar essa pauta Como de interesse público E permanente E cabe destacar Que o Rio de Janeiro Só possui Três comunidades Tituladas até o momento E a titulação Das primeiras delas Que foi Campinha da Independência Em Paraty Foi entregue Pelas mãos Da querida Benedita da Silva Então Governadora Destaco A presença Do atual Secretário Nacional De Políticas Para quilombos Povos e comunidades Tradicionais Matriz africana E ciganos Do Ministério Da Igualdade Racial Que esteve presente Meu querido amigo Ronaldo Santos Que destacou O trabalho Extraordinário Do governo Lula Após quatro anos De retrocesso Também Teve presente Aqui ontem O senhor Alex André Vargem Que a pedido Do ministro Silvio Almeida Além de representantes Do INCRA Do Ministério Público E movimentos sociais Para concluir Por favor Deputada Esse assunto É de expediente final Por fim Eu considero Fundamental Chamar os meus Nobres colegas Deputados e deputadas Dessa casa Legislativa Ao diálogo Para a gente avançar Na garantia De direitos Do povo quilombola Eu sou uma aliada Nessa luta É isso Presidente Muito obrigada Viva o povo quilombola Obrigado Deputada Anuncio Indicação Legislativa Número 124 2023 De autoria Deputada Franciane Mota Que solicita Excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro Envio de mensagem Dispondo sobre a criação De um núcleo De atendimento A mulher NUAN Na 124 Delegacia de Polícia Situada no município De Saquarema Aparecer da comissão De indicações Legislativas Pela transformação Indicação Simples Relator Deputado Felipe Soares Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Aparecer da comissão De indicações Legislativas Senhores que aprovam E permaneçam Como estão Aprovado Retorno Autor Para transformação Indicação Simples Anuncio Indicação Legislativa Número 127 2023 De autoria Deputado Marcelo Dino Solicita O excelentíssimo Senhor Governador Do estado Rio de Janeiro Cláudio Castro Que adote As providências Necessárias Para implantar Um hospital Ginecológico No estado Do Rio de Janeiro Aparecer da comissão De indicações Legislativas Favorável Relator Deputado Felipe Soares Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam E permaneçam Como estão Aprovado Vai a publicação Anuncio Indicação Legislativa 131 De 2023 De autoria Da deputada Marina Do MST Que solicita O excelentíssimo Senhor Governador Do estado Do Rio de Janeiro Cláudio Castro O envio De mensagem Dispondo Sobre a pavimentação Da estrada João Reringer No município De Nova Friburgo No Rio de Janeiro Aparecer da comissão De indicações Legislativas Pela transformação Em indicação Simples Relator Deputado Felipe Soares Em discussão No evento Para discutir Deputada Marina Do MST Obrigada Presidente Agradecer Por colocar A nossa Indicação Legislativa Mesmo que simples Para o debate Porque Para nós Trata-se De Uma importância Super Grande Essa referida Estrada Para os munícipes De Nova Friburgo E São Bom Jardim Porque Essa região Tem um papel Muito importante Tanto na produção De alimentos Mas também Na produção De flores De corte É Uma das maiores Regiões Do país Nessa produção E queria Aproveitar Para lembrar Aqui Presidente Que Essa Solicitação De nós fazermos Essa indicação Legislativa Aqui na casa É oriunda Da minha Ida Para a realização De duas plenárias Lá em Nova Friburgo No dia 12 de agosto Sendo que Realizei uma Na parte da manhã No centro De Nova Friburgo E a tarde Fui Ali ao distrito De Lumiar Para também Realizar Essa plenária De prestação De contas De manter Esse método Do nosso Mandato Que é de ter Uma audição Ativa Na escuta Não é Das necessidades Das reivindicações Que tem no local E daí Me foi apresentada Essa demanda Por isso Estou muito feliz De hoje Estar fazendo parte Dessa discussão Com essa Indicação Legislativa Pautando aqui Na casa E Essa Reivindicação Veio da Casa de Saberes Que é uma Casa Uma associação De criadores De promotores De saberes E práticas Sustentáveis Representadas Por agricultores Familiares Também por diversos Profissionais Em diversas áreas De formação E a Casa de Saberes Tem objetivos Na promoção E realização De iniciativas Voltadas aos Saberes E práticas Sustentáveis Nas áreas De educação Cultura Agroecologia Assistência Técnica E extensão Rural Restauração E conservação Florestal E ambiental Permacultura Recursos Hídricos Bioconstrução E turismo Então Dada a importância Dessa Indicação Legislativa Aqui para o município De Nova Friburgo E para todos os seus Municípios Agradeço muito Por esse trabalho Aqui realizado Obrigada Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão Não Em votação Parecida Comissão De Indicações Legislativas Senhores que aprovam Emaneçam Como estão Aprovado Retorna o autor Para transformação Em indicação Simples Incluídos Na ordem Do dia De acordo Com o parágrafo Terceiro Do artigo 47 Do regimento Interno Em tramitação Ordinária Em votação Em primeira discussão Projeto de lei Número 4.059 2018 De autoria Da deputada Marta Rocha Que assegura Ao jovem De família De baixa renda A meia entrada Nos eventos Culturais Artísticos Esportivos E de lazer Promovidos No âmbito Do estado Rio de Janeiro Na forma Que menciona Pareceres Das comissões Constituição e Justiça Pela constitucionalidade Com emendas Concluindo Por substitutivo De assuntos Da criança Do adolescente Do idoso Favorável Com as emendas Da CCJ De esporte E lazer Favorável Com substitutivo Da CCJ De cultura Favorável De economia Indústria E comércio Favorável E de orçamento Para emitir Parecer Pela comissão De constituição Justiça Deputado Rodrigo Amorim Des No âmbita D例 Ou No âmbito Deputado Guilherme de Larolli, por favor. Senhor presidente, boa tarde. Favorável às emendas nº 2 e 4. Favorável com subemenda às emendas nº 1 e 3. contrário à emenda 5, concluindo por substitutivo. Muito obrigado, deputado, pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado Munir. Pela Comissão de Esporte, deputado Carlinhos BNH. Favorável, presidente. Acompanha a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Boa tarde, presidente. Vou acompanhar o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Acompanha o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo. Deputado Arthur Monteiro, não. Deputado Cláudio Caiado, por favor. Boa tarde, presidente. Acompanha o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça as emendas de plenário concluindo por substitutivo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela Ordem, presidente. Deputado Mink. É rapidinho. É sobre, presidente, é sobre a moção que V. Exª falou a pedido de alguns deputados, a deputada Índia Armelal, o deputado Rodrigo Amorim, em relação à secretária. Eu queria me pronunciar rapidamente. Eu não a conheço, mas ouvi o seu relatório e fiquei chocado. E depois outros relatórios e o fato dos celulares e do Tribunal do Crime fazer um online para decidir isso. Então, eu acho que tem razão. Agora, o único protesto que eu ia fazer, senhor presidente, é o seguinte. A base do governo está fazendo tanta crítica que está querendo tirar o espaço da oposição. Como é que a gente vai fazer oposição ao governo se a própria base, todo dia, perde a cabeça de um secretário? Eu acho, senhor presidente, que isso é uma invasão de privacidade. É uma invasão de privacidade. Então, querendo constranger a oposição, isso não é razoável. Como é que a gente vai fazer oposição se todo dia um deputado da base pede a cabeça de um secretário? Assim não é possível sobreviver. Eu peço a sua intervenção, presidente, para garantir o nosso espaço democrático. Isso é a prova de lisura da governabilidade que a gente corta na própria carne para querer o correto. Anuncio projeto de lei número 186-2023. Tá, com autoria do deputado Malapá, é o último. 186-2023, de autoriza os deputados Thiago Rangel e Indi Armelal, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta, visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento que estejam regularmente matriculados nas instituições de ensino da rede pública e privada no âmbito do Estado. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de esporte e lazer favorável com emendas, de educação favorável, de esporte, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Felipinho Raves, Alain Lopes, Alain Lopes e Carlos Macedo. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de esporte e lazer, de educação e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Guilherme De La Role. Deputado Carlinhos BNH. Senhor presidente, favoráveis emendas número 1, 3 e 4 da Comissão de Esporte e Lazer, favorável emenda, número 4 de plenário, favorável com subemenda. algoritando as emendas número 2 da Comissão de Esporte e Lazeiro e número 1 de plenário, favorável com subemendas às emendas números 3 e 7 de plenário, prejudicadas as emendas números 5 e 6 de plenário pela redação original, contrário às demais emendas. Concluo o substitutivo. Deputado pela Comissão de Esporte e Lazeiro, deputado Carlinhos, BNH. Parecia favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Flávio Serafini. Presidente, parecer ao projeto de lei 186-2023, de autoria do deputado Tiago Rangel Indiarmelau, o parecer da Comissão de Educação é favorável com o parecer da Comissão de Esporte e Lazeiro, favorável às emendas de plenário. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Cláudio Caiado. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário, concluído por substitutivo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, só queria agradecer a parceria do deputado Tiago Rangel, porque só quem foi atleta de alto rendimento sabe a importância desse projeto. Infelizmente, não conseguimos acompanhar o ano letivo e muitos, muitos professores não entendem e querem reprovar. Sem estudo nós não somos nada. E muitos largam seus estudos para poder continuar no esporte. Então, meu amigo Tiago Rangel, parabéns e muito obrigada pela parceria. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Anuncio o projeto de lei número 967-2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a instituição... instituição... É, instituição. Está errado aqui. ...de programa de vídeo monitoramento em estradas e rodovias estaduais que sejam objeto de concessão. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de transporte favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Val Seasa, Carlinhos BNH, Célia Jordão e Carlos Macedo. Penderam de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de segurança pública e assuntos de polícia, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Guilherme de Larolli. Agarrou aqui a língua. Ó o dedo, hein? Ó o dedo. Um, dois. Favorável às emendas número 7, 15, favorável com subemenda às emendas 13, 14 e 16, prejudicadas as emendas número 2, pela emenda 04 da CCJ, 8 e 11, pela emenda número 5 da CCJ, número 10, pela emenda 2 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado. Quem quiser comprar sapato, Guilherme de Larolli está aí, tá, gente? Experimenta como ninguém. Depois eu conto no colégio de livros a experiência, o dedo torto do companheiro da rota aqui do lado. Pela Comissão de Transporte, deputado doutor Deodalto. Voto favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Galberto. Acompanho o parecido da CCJ, senhora presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Daniel Liberon. Substitutivo, a excelência pode. Marquinhos é enciclopédia da LERJ, né? Presidente, boa tarde. Acompanho o parecido da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Renato Miranda. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Cláudio Caiado. Boa tarde, presidente. Acompanho o parecido da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. As emendas de plenário. Concluindo por substitutivo. O senhor disse que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 1243 de 23, de autoria das deputadas. Dani Balbi e Elika Takimoto, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, com emendas, Ciência e Tecnologia favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Elika Takimoto. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado... Felipinho Raves. Presidente, favorável a emenda número 16, favorável com subemenda a emenda número 3, prejudicadas as emendas números 4, pela emenda números 3, 4, 5 e 6 da CCJ, números 5 e 14 pela emenda número 3 da CCJ, número 6, 10 e 13 pela emenda número 5 da CCJ, números 7, 9, 12 e 15 pela emenda número 6 da CCJ, números 8 e 17 pela emenda número 4 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivas. Pela comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidenta, uma dúvida regimentar. Eu, como coautora da lei, posso dar o parecer? É do substitutivo? É substitutivo, pode. Parecer favorável, presidenta. Com os pareceres emitido em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1750 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Cartão Popular, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, relator, deputado doutor Serginho. Pendejo de pareceres das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Balbi. Presidenta, eu não faço parte da comissão, eu não faço parte dessa comissão, é a Dani Monteiro que faz. Perdão, eu vi V. Exª e chamei. Deputada Dani Monteiro, deputado Márcio Gualberto, deputado Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto, deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Mink, favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Anderson Moraes. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir. Para discutir isso. Para discutir, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, deputado Brazão, apresenta o projeto de lei 1750 de 19, em cinco anos, que autoriza o processo executivo a criar o programa Cartão Popular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Brazão, possivelmente, teve um sonho pré-monitório e apresentou este bom projeto em 2019. E, a posteriori, o Parlamento apresentou, com fontes de recursos precisas, inclusive alterando a construção do Estado, o programa Supera Rio. E aí, o programa Cartão Popular, que tem a mesma intenção, ficou adormecido. Mas, como o governo do Estado, no primeiro semestre deste ano, revogou o Supera Rio, o presente projeto pode tramitar e tomara que a casa aprove e o governo tem a sensibilidade de realmente pensar nos menos favorecidos deste Estado. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, deputado Carlinhos, do BNH. Senhora Presidente, semana, um ato que causa revolta, né? Todos já falaram aqui da segurança pública, a gente vem discutindo muito isso, principalmente da comissão de segurança dessa casa, pedindo essa linha de diálogo com o governo, com os secretários, porque a gente aqui, nós não saímos de uma caixa preta, não. Principalmente eu, que sou policial militar, de 17 anos, conheço o sentimento da tropa na rua, sei o que é o policial passa na rua no dia a dia. Eu usei esse plenário aqui, senhora Presidente, para discursar e falei quanto a situação das câmeras e que a policial estava oprimida com a situação das câmeras. Inclusive falei que tinha invasão de privacidade que muitas vezes o policial almoçando ou lanchando, tomando um café ou muitas vezes até indo no banheiro. Estava sendo invadida a privacidade dele com a câmera sendo ligada e sendo chamada a atenção. Eu fui até, teve um deputado, uma deputada que usou o plenário aqui e disse assim que eu estava faltando com a verdade, que isso aí não acontecia. E nós vimos essa semana, ontem, uma emissora de televisão passando ao vivo a operação na Maré e ainda passando os policiais lanchando, comendo numa padaria. Aí eu pergunto, é invasão de privacidade ou não é? Então esse projeto de montanamento de câmeras tem que ser revisto nessa casa e saber até onde essas filmagens podem ser transmitidas. e para quem, quem é que tem acesso a isso? Vou dizer para a Vossa Excelência aqui, para todos que estão ouvindo, que depois desse ato, a poliçada inteira está com medo de trabalhar, porque hoje até a imprensa tem acesso às câmeras de monitoramento. o que está acontecendo na segurança pública do nosso estado é uma vergonha. É uma vergonha. E vou repetir, a polícia vai desistir de trabalhar e quem vai sofrer com isso tudo é a população lá fora de bem e até aqueles que defendem o contrário vão sofrer com essas consequências. Eu tive vários batalhões agora visitando, conversando e a poliçada não quer trabalhar porque está com medo de ser reprimido o tempo inteiro. e foi comprovado essa semana que essas câmeras são utilizadas contra a polícia militar. E ontem foi uma prova verídica quando a Rede Globo teve acesso aos policiais lanchando, os policiais comendo e os policiais dentro da comunidade fazendo a operação. Eles não filmaram o vagabundo que deu tiro no helicóptero da polícia civil. Eles não filmaram o vagabundo que deu tiro no helicóptero da PM. Mas filmaram a poliçada adentrando no terreno, um terreno de violência naquele local. E quando a gente vê uma reportagem sobre tantos telefones presos dentro dos presídios e vê a colocação das autoridades a gente tem que pedir ajuda a Deus aí e pedir que Deus entre nessa briga aí que o homem não está conseguindo resolver não. A poliçada está oprimida e se continuar desse jeito se acha que Israel tem guerra vocês podem ter certeza que o Rio de Janeiro vai ficar pior dez vezes pior do que Israel, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Marcelo Dinho. Marcelo Dinho. Confundiu não, né? Senhora presidente, fazendo cor aqui com o meu amigo que também é policial como eu e como sempre falam nós podemos falar com grande propriedade até porque nós estamos sempre próximos dos policiais. Quando o Supremo determinou o uso da câmera não é para ser utilizada da forma como está sendo usada senhora presidente. Hoje infelizmente nossos policiais estão sendo supervisionados pelas câmaras. Isso é um absurdo. Como muito bem colocou meu amigo aqui eles estão utilizando de forma errada. A finalidade dessas câmaras não é para isso. Não é para toda hora a imprensa realmente estar tendo acesso ao que os policiais estão fazendo. Eu pergunto deixo uma pergunta no ar qual é a profissão hoje que é tão vigiada quanto os nossos policiais? E aí o que nós estamos vendo na realidade é o que ele acabou de falar. É a nossa tropa ficando totalmente totalmente senhora presidente desestimuladas. E a população que vai sofrer com isso porque o policial vai pensar dez vezes antes de qualquer outra coisa. Eu estava um dia desse na delegacia e os policiais estavam com receio do que ia colocar com medo já de sofrer represárias. E detalhe com apreensão de pistola com apreensão de drogas com apreensão de vários várias coisas que realmente mostrava tudo que estava acontecendo. Hoje a nossa polícia às vezes o pessoal quer tirar o 762 do BNH. Fala que nós estamos usando arma de guerra. Arma de guerra que a gente está usando na realidade são os traficantes. Ponto 30, ponto 50. Vimos aí os dois como muito bem colocado aqui os dois helicópteros tanto da polícia militar quanto da polícia civil foi alvejado. Aonde é que nós nós vamos parar. E aí como sempre arrebenta em cima de onde? Polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Mas quem é que sempre leva a solução? Se você quiser que chegue como muito bem coloca muitas vezes aqui com os deputados precisamos que chegue educação. Como é que chega educação sem segurança? Precisamos de emprego. Como é que chega emprego sem segurança? Como é que chega saúde sem segurança? segurança? A segurança hoje é o maior problema que nós temos dentro do nosso estado. Precisamos sim de dar apoio aos nossos policiais. É dar subsídio para que eles possam realmente trabalhar. E vou falar só uma frasezinha aqui para todo mundo. Deixa a polícia trabalhar que a polícia do estado do Rio de Janeiro resolve. Para de ficar passando a mão na cabeça desses vagabundos e deixa a polícia trabalhar. Eles escolhem o lado deles, cara. Eles escolheram o lado do mal. Não escolheram o lado de ajudar a população, não. É covardia o que eles fazem muitas das vezes utilizando o dinheiro do tráfico. E a gente tem que atentar com relação aos usuários que é tratado só como pobre coitado. Mas não é pobre coitado não. Pobre coitado é aquele trabalhador que precisa sair de madrugada, senhora presidente. E infelizmente não tem segurança. Esse sim são as mulheres que precisam de segurança, de tranquilidade para sair das suas casas. Não são usuários de tráfico, de droga, não. Na minha concepção não são doentes, não. São loucos que utilizam essa droga, essa coisa horrível que está aí. E aí todo mundo quer passar a mão. Mas quem sustenta o tráfico é o usuário. O traficante não sai dali e vai levando na casa deles, não. Pode até acontecer, mas a maioria como nós temos o hábito de ver aí, infelizmente, nas emissoras, nas reportagens, são as pessoas saindo das suas casas e indo até o tráfico. Não estou aqui defendendo o tráfico que todo mundo sabe com a minha posição com relação ao tráfico. É inadmissível tudo o que está acontecendo. Nós estamos perdendo. Então, automaticamente, o que tem que se fazer, está aí, polícia entrou na maré ou não entrou? Não entrou no CDD ou não entrou? Basta querer, meu irmão. É entrar, mas tem que trabalhar com inteligência para poder pegar ali, com a mão na botija. Aí sim, vai ser um trabalho maravilhoso. Obrigado, senhora presidente. Deputado Carlos Nink, pela ordem, brevidade para a gente seguir a pauta. Muito breve. Deputado Marcelo Dino, vou me referir à V. Exª, ao meu xará, Carlinhos do BNH, mas muito rapidamente, muito rapidamente, muito respeitosamente, até porque temos muitas identidades. Sempre agradeço à V. Exª ter apoiado o projeto de canábis medicinal como uma questão da saúde, também em relação ao deputado Carlinhos do BNH, na CCJ, temos tido várias coincidências. É apenas, presidenta Tia Ju, minha querida e eterna presidenta, sobre o projeto das câmaras nos uniformes. Primeiro, esclarecer, lembrar a todo mundo, que não foi o Supremo que mandou. Isso é uma lei estadual de minha autoria que foi sancionada pelo governador. Outra coisa, a lei sancionada em vigor não permite a televisão ter acesso. a lei diz que quem tem acesso é a Defensoria e o Ministério Público. O fato de que chegou na televisão deve ser apurado, porque a lei é muito clara, porque isso foi discutido em audiência com cinco coronéis e com outros membros da PM e da Polícia Civil. Ficou claro para quem tem direito a esse acesso. Outra coisa, nessa operação da Maré, que não foi só na Maré, foi em várias comunidades, o comando estava acompanhando as operações, inclusive por filmagem das câmeras. E o próprio comando considerou que isso era uma coisa boa, porque podiam acompanhar online e depois corrigir a operação. Então, é claro, eu concordo com o que foi dito em relação a essa história do lanche, de estar na TV, de invadir... porque o projeto não fala de lanche nem de ir para o banheiro nem de refeição, fala em operação. E veja que, deputado Dino, que o comando estava acompanhando e orientando a operação através de filmagens a partir das câmeras, ou seja, tem alguma vantagem operacional que tem que ser reconhecida. Tem uma vantagem operacional. Agora, o ponto que eu concordo com vocês, porque o que eu discordo, eu discordo, o que eu concordo, eu concordo. a lei não diz que a televisão pode ter acesso. Segundo, a lei não diz que quando você está no banheiro ou fazendo um lanche é filmada, é operação. Então, tem que se diferenciar o que é uma lei que foi aprovada e sancionada pelo governador. Não foi derrubada de veto, foi sancionada. E o que é a deformação dessa lei. Porque aí eu estou com vocês também. Agora, hoje, eu brincava com o deputado Amorim, com quem eu me dou bastante bem, apesar das nossas divergências, porque eu vi ontem, deputado Dino, deputado Carlinhos, eu vi ontem uma matéria de jornal que o irmão do deputado Amorim, que é vereador, entrou com o projeto para colocar câmeras nos agentes de uma determinada secretaria do Cavalieri, uma secretaria municipal do governo do Eduardo Paes, que vocês são oposição. Aí eu peguei no pé e falei, olha, eu vou pedir para o seu irmão, o seu relator aqui do processo, porque ele entrou com o projeto para botar a câmera lá nos agentes, lá da prefeitura. Então, a gente tem que chegar a uma conclusão aonde que a câmera é boa e aonde a câmera é ruim. Mas, dito isso, não foi o Supremo, é uma lei sancionada, a lei não tem nada a ver com banheiro, lanche, está errado, a lei não permite a televisão ter acesso direto e os oficiais estavam, através da câmera, acompanhando o que é bom para quem está monitorando uma operação. Eram essas observações de forma muito amistosa e respeitosa que eu faço as vossas observações, vendo o que é que eu acho que está errado, o que é que eu acho que está certo nos temas que vossas excelências levantaram. Anuncio projeto de lei número 1861 de 23, de autoridade do deputado Munir Neto, que autoriza o Poder Executivo a implantar o cartão do saber na rede pública estadual de ensino médio e da outras providências pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, de Orçamento, Finanças, Sicalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado deputada Verônica Lima, pela CCJ. emenda modificativa emenda modificativa número 1, constitucionalidade com emendas, emenda modificativa número 2, emenda modificativa número 3, emenda modificativa número 4. Senhora Presidente, eu quero ler o parecer para saber se eu vou concordar ou não. por gentileza. Por gentileza. número 2, eu quero ler o primeiro número 1, eu quero ler o primeiro décimo de o 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 Ok, senhora presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Márcio Galberto, deputado Flávio Serafine, deputado Fred Pacheco. Serafine está no plenário, senhora presidente. Ah, perdão, eu não vi, o deputado estava na frente, ali em pé, eu não vi. Deputado Flávio Serafine, perdão. Deputado Tiaju, projeto de lei 1861-2023, deputado Munir Neto, que autoriza o Poder Executivo a implantar o cartão do saber na rede pública estadual de ensino e da outras providências. Deputado Munir busca estimular a aquisição de livros por parte dos estudantes, uma política que é importante, tem que estar associada a um estímulo à leitura, à literatura. A gente, na legislatura passada, compunha a frente parlamentar em defesa da leitura, da literatura e da biblioteconomia. E entende que essa é uma luta importante. Quero destacar, deputado Tiaju, que nesse momento a gente está travando uma batalha para interromper uma aquisição de livros, eivada de irregularidades, feita pela Secretaria de Estado de Educação, que não tem nada a ver com essa iniciativa do deputado Munir, que quer, pelo contrário, estimular os alunos a terem a possibilidade de estarem adquirindo livros de forma permanente. Então, destacando o nosso parecer favorável à iniciativa do deputado Munir, para que os nossos alunos possam ter acesso à leitura, diferenciando dessa briga que a gente foi se vendo obrigado a entrar com a Secretaria de Estado de Educação, que está fazendo uma compra, que é a maior compra da história do Estado, eivada de irregularidades. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Escalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Cláudio Caiado. Presidente, é uma honra dar um parecer favorável ao nobre deputado Munir, do PSD. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem quer... Para discutir, deputado Luiz Paulo, deputada Élica Taquimoto e o deputado Munir. Senhor presidente, projeto de lei 1861 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que autoriza o Poder Executivo a implantar o cartão do saber na rede pública estadual de ensino médio e da outras providências. Senhora presidente, projeto, inegavelmente, de grande mérito. Leitura é sinônimo de saber. Quando li o projeto, fiquei orgulhoso de ser da bancada do deputado Munir Neto. Porque, senhora presidente, se houvesse o cartão do saber e todos os alunos do segundo grau o tivessem, independente ou não de estarem inscritos no cadastro único, seguramente o Estado gastaria muito menos, deputado Serafine, do que a aquisição de livros da Secretaria de Educação. E, possivelmente, cada aluno buscaria os livros mais afetos aos seus próprios interesses de leitura. Assim posto, senhora presidente, estou me pronunciando para dizer que apoio integralmente o presente projeto de lei, da felicidade do mesmo, e vamos aguardar a sanção. Então, obrigado, senhora presidente. Deputada Élica Taquimoto. Presidenta, rapidamente, eu peço encarecidamente, primeiro quero parabenizar o deputado Munir Neto, que autoriza o Poder Executivo a implantar o cartão do saber na rede pública estadual do ensino médio e da outras providências, e pedir encarecidamente para retirar as emendas que nós fizemos nesse projeto. Obrigada, presidente. Deputado Munir Neto, para discutir. Presidente Aju, eu queria aqui falar que o projeto número 1861, cartão do saber, realmente é muito importante. Os alunos da rede pública estadual têm dificuldade de adquirir livros para ler. Depois da pandemia, a situação piorou mais ainda. Eles perderam, quem tinha o costume, perdeu o costume de ler, porque ficou online as aulas. E agora que as aulas voltaram ao normal, a dificuldade financeira é muito grande. E com esse projeto, a gente vai conseguir, além de fazer que os alunos tenham mais um estímulo para participar dos estudos, irem para a escola, porque tem o mínimo para eles frequentarem a escola, para poder ter direito ao cartão, também vão incentivar eles a lerem. Então, eu fico muito contente que os deputados gostaram do projeto, são favoráveis. A gente sabe que ler é saber, como o deputado Luiz Paulo falou, e saber é mudar o mundo. Então, a gente fica muito feliz de ter feito um projeto dessa natureza, e sabemos que tem algumas emendas, e pedi que ele volte rapidamente à porta para a gente fazer em segunda votação. Muito obrigado. Senhora presidenta. Para discutir? Para discutir, então. Não, é que aí, senão eu concluo aqui. Senhora presidenta. Não, para discutir, para discutir, rapidamente. Se for para discutir. Vossa Excelência estava antes. Não, primeiro os mais velhos. Obrigado, deputado. Porque a gente ainda não cantou o projeto. Não, era para dizer só isso. Um excelente projeto do deputado Munir Neto, cartão do saber. O deputado Luiz Paulo já falou. É muito importante. Vossa Excelência está de parabéns. Eu sempre incutindo meus filhos o hábito da leitura. Felizmente agora lêem tudo e qualquer coisa. O meu pai, ô Munir, escuta essa aqui, escuta essa aqui. O meu pai, essa história é boa. O meu pai tinha o seguinte hábito. Ele pegava os livros antigos dele mesmo, que ele já tinha lido, botava numa bolsa, encontrava amigos ou amigos meus ou dele, dava um livro já usado de presente, e duas semanas depois ele encontrava de novo e cobrava, fazia perguntas para ver se o cara tinha lido mesmo o livro. Então, isso é uma coisa interessante. Até porque você pega um livro, lê uma vez e fica lá criando cupim na tua estante. Então, eu inclusive tenho no meu gabinete a Ingrid, a Érica conhece, há muitos anos do PT, o irmão da Ingrid chama Pedro do Livro. Ele, nas comunidades, faz doação e leitura. Então, nas escolas, você criar um cartão do saber, incrementar o hábito da leitura, isso aqui é o melhor que há. A deputada Moni está de parabéns. Merece 10 quibes e 32 livros de presente. Deputado Anderson, é discutir sobre a matéria ou... Questão de ordem, senhor presidente. Então, deixa só eu concluir aqui esse projeto e já... Claro. Para a vossa excelência. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Já havia pedido pela ordem o deputado Anderson e a deputada Renata e o deputado Dino. Deputado Anderson, só pediria que todos que fizessem pela ordem fossem breve para que a gente pudesse seguir. É rápido, presidente. Uma hora e 45 minutos, a gente termina. Jogo rápido. Presidente, olha só. Quero aqui registrar a presença do senhor Pedro Henrique Branco, um jovem de 15 anos de idade, estar aqui, tendo a sua primeira oportunidade de estar dentro do Parlamento Fluminense. Parabenizar o Pedro por todas as suas... Pedro, que está em pé ali. Parabenizar o Pedro por todas as suas posturas que vêm se demonstrando, inclusive em atos da escola, com os colegas. Pedro, que é cristão, conservador, defensor dos bons costumes, tem um pensamento de liberal na economia. Então, um garoto, um jovem, sonhador, que eu tenho absoluta certeza, vocês podem gravar aqui hoje, que um dia terá uma grande oportunidade na política do nosso Estado. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Todas as vezes que você quiser participar conosco, fique à vontade. E, presidente Iaju, a base vem forte. Muito obrigado. Deputada Renata. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, lembrar que hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Luta de Combate à Violência contra a Mulher. Importante dizer que essa é uma data que marca ali um encontro no Teatro Municipal de São Paulo, em 1980, quando mulheres lutavam ali contra a violência de gênero. Muito importante hoje relembrar essa data, também das lutas e dos desafios após 43 anos que essas mulheres estavam ali no Teatro Municipal de São Paulo. Afinal de contas, pouca coisa mudou e, infelizmente, ainda temos um número abusivo de violência contra a mulher. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, é o segundo Estado, junto com São Paulo, com maior índice de feminicídios no Brasil. Nós temos, senhora presidenta, uma pesquisa apontada pela rede de observatórios de segurança no Brasil que indicam que uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas, que 33% dessas mulheres brasileiras já sofreram violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida. Número que sobe para 43% se considerarmos também a violência psicológica. Esses são dados que revelam uma realidade muito cruel, um desafio muito grande para as instituições e para as políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher. É fundamental que nós possamos tratar políticas públicas que sejam efetivas, que sejam permanentes, mas também que campanhas sejam realizadas permanentemente, senhora presidenta. Hoje, infelizmente, não vemos campanhas permanentes de combate à violência contra a mulher. São campanhas que são pontuais. Às vezes, ali no Carnaval, às vezes, no Trubo Rosa, às vezes, no mês de março, que é o mês da mulher, mas não vemos permanentemente campanhas de combate à violência contra a mulher. Isso é central, já que nós temos as nossas mulheres fragilizadas de diferentes maneiras. Hoje mesmo, senhora presidenta, eu deveria realizar, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma audiência pública sobre violência sexual no trabalho, justamente porque é algo que nós temos recebido com bastante frequência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, são denúncias de mulheres que estão sofrendo a violência, tanto psicológica quanto sexual, dentro dos seus trabalhos. e não só isso, senhora presidenta. Sabemos que também essa é uma violência que atinge no cotidiano das mulheres em diferentes lugares que essas mulheres estejam, seja dentro da universidade, como vimos, aquela tentativa de importunação sexual que ocorreu numa universidade de São Paulo, mas como nós vemos frequentemente sendo naturalizada a violência contra a mulher. Então, que o dia de hoje também marque não só a história desses 43 anos que essas mulheres se reuniram ali no âmbito do Teatro Municipal de São Paulo, mas que nós possamos, evidentemente, responsabilizar cada ente federativo, ente da nossa República, a combater com frequência a violência contra a mulher. Eu acho que é isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Senhora presidente. Deputado Dino. Senhora presidente, eu quero, primeiramente, agradecer os nossos colegas aqui pela aprovação da indicação 127 de minha autoria. Já que nós estamos no outubro rosa, falar da mulher é muito importante. E essa indicação vai exatamente com muito carinho, com muito amor para todas as mulheres. Espero que o nosso governador possa botar em prática essa indicação, pois nós temos diversas maternidades, mas não temos, senhora presidente, um hospital ginecológico. E é de suma importância no Estado do Rio de Janeiro que as mulheres possam ganhar esse grande presente, que vai exatamente na direção da prevenção, vamos dizer assim, e diagnóstico de várias doenças que são muito importantes. Por exemplo, andrometriose, se nós tivéssemos um hospital especializado exatamente para ginecologia, estaria conversando aqui com o doutor Del Dauto, que é ginecologista e conhece bem dessa área, pode falar com grande propriedade, cisto de ovário, miomas, câncer do colo uterino, é de grande importância a valorização da mulher, não somente de ficar falando, mas de agir. Então, espero que o nosso governador possa realmente implantar esse hospital para que as mulheres possam ter uma vida mais tranquila, muitas das vezes, e um diagnóstico, ele pode fazer com que a gente possa fazer com que essa pessoa possa realmente sobreviver a um câncer e tantas outras doenças, DST, e como tantas outras. Obrigado, senhora presidente. Deputado Flávio Serafini. Pela ordem, senhora presidente. Eu venho aqui ao plenário hoje porque aconteceram dois elementos hoje sobre um escândalo envolvendo o governo Cláudio Castro que eu quero trazer à tona. Em primeiro lugar, hoje se tornou público um e-mail da empresa que assinou um contrato com a Secretaria de Estado de Educação no valor de 618 milhões de reais, para fornecer livros paradidáticos para o Estado na maior compra de livros da história do Estado do Rio de Janeiro. Essa empresa diz que já está com os livros todos preparados em estoque e manda fotos de um suposto galpão dizendo que estaria preparado para fazer as entregas. Essa empresa faz isso para pressionar a Secretaria de Educação a pagar por esses livros fruto de uma compra que a gente denunciou ao Tribunal de Contas do Estado, que a gente denunciou ao Ministério Público em vada de irregularidades. Irregularidade na tomada de preços, irregularidade na adesão a uma ata do Instituto Federal do Espírito Santo, irregularidade na definição de quais livros seriam comprados, pois não houve sequer consulta da comunidade escolar. A gente fez essa denúncia primeiro para a própria Secretaria de Educação no dia 29 de agosto. O extrato do contrato tinha saído publicado no dia 23 de agosto. No dia 29, a gente pediu esclarecimentos à Seduc. A Seduc não nos deu esclarecimentos. No dia 6 de setembro, a gente encaminhou a denúncia ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. No dia 15 de setembro, o RJTV fez uma matéria importante denunciando essa aquisição de livros e os elementos que a gente levantou que mostravam as irregularidades nessa compra. Somente no dia 29 do 8, a Seduc informou a essa empresa, ou seja, 14 dias depois da matéria no jornal e um mês depois das perguntas que nós mesmos tínhamos encaminhado à Seduc, somente um mês depois de a gente ter feito essas perguntas à Seduc, ela informou a empresa que estaria suspendendo a aquisição para reavaliar a compra. O que acontece? A empresa agora diz que já está com todo o material preparado. Só que no dia de hoje, no dia de hoje, o Tribunal de Contas do Estado publicou uma decisão de um dos seus conselheiros avaliando o nosso pedido de suspensão dessa compra de livros em vada de irregularidades. Nessa medida, o corpo instrutivo do TCE se posiciona com clareza pelo acolhimento da nossa denúncia e pela suspensão da compra. O conselheiro diz que para não tomar uma decisão sem antes ouvir a Secretaria de Educação, dá cinco dias para a Secretaria de Educação responder as indagações que o Tribunal de Contas fez em cima da nossa denúncia. E eu quero dizer para a Secretaria de Estado de Educação, não vá à frente com essa compra enquanto não houver uma decisão do TCE, enquanto não houver uma decisão da Justiça, enquanto vocês mesmos não publicizarem um relatório analisando essa compra. É uma compra de mais de 600 milhões de reais numa rede estadual de educação que não paga o piso para o magistério, que tem dezenas de escolas caindo aos pedaços e nós estamos vigilantes. Nós não vamos deixar que essa compra em vada de irregularidades se efetive sem ir até as últimas consequências na Justiça, no Tribunal de Contas, nesse Parlamento, para que não seja feito um prejuízo ao poder público que é, em última instância, um prejuízo à escola pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, quero falar para a Secretaria de Estado de Educação, quero falar para o governador Cláudio Castro. Não sigam com essa compra irregular, porque nós já não deixamos passar em branco quando ela foi publicada no Diário Oficial e nós não vamos deixá-la passar em branco se essa compra for feita. Nós não temos dúvida que uma compra de 600 milhões de reais baseada na adesão de uma ata em vada de irregularidades é motivo até para o impeachment do governador. Então, chega de maltratar a escola pública, chega do dinheiro que devia ser para fortalecer a nossa educação, se esvair nesse tipo de esquema. Nós estamos de olho, nós vamos continuar cobrando e a gente exige do governador e da secretária que não deem continuidade a essa compra até uma posição definitiva do Tribunal de Contas e até o esclarecimento tintim por tintim de todos os pontos que a gente destacou de irregularidades que tem nessa compra. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhora Presidente, no expediente inicial, hipotequei a minha total solidariedade, um discurso mais longo, ao Estado de Israel e o meu repúdio total a agressão sofrida à nação israelense, perpetrada pelos terroristas de Ramas. É inadmissível um país invadir outro, que fará um grupo terrorista invadir um país. então, já fiz esse registro e a tristeza que tantos crimes, tantas mortes, tantas injustiças estejam acontecendo ainda no século XXI, como nós estivéssemos ainda no período da barbárie, com declarações de direitos humanos, com tudo que existe, ao vivo e às cores, a gente se aterroriza ao ver os canais televisivos. Mas, senhora presidente, uma segunda preocupação também me assola desde a semana passada. Quando o governo do Estado encaminhou para essa casa e o presidente da casa publicou a lei de orçamento anual com um déficit de 8,5 bilhões de reais, reais, isto é, as despesas maiores que as receitas, maiores que as receitas em 8,5 bilhões de reais. Senhora presidente, nesse momento que o crime organizado deu um espetáculo trágico de poder, quando assassinou três médicos e deixou um internado que escapou por acaso, no momento que, 19 horas depois, esse mesmo crime organizado verificou que tinha matado as pessoas erradas e se reuniu em conferência por telefone e decidiu que os criminosos que mataram errado tinham que morrer também, morreram em apenas 19 horas, isto foi algo inimaginável no Estado democrático de direito. Ora, imaginemos, senhora presidente, a política de segurança pública em frangalhos com Estado deficitário. Nós já vimos esse filme aqui, senhora presidente, em 2015 e 2016. A senhora estava aqui junto conosco. Então, isso me assusta. Deputado Carlos Min, que hoje em plenário, em tom de blague, em tom humorístico, mas crítico, colocou aqui que a base do governo estava roubando o discurso crítico da oposição. De forma leve. Mas isso também mostra o seguinte, que o governo também não se entende. Que o governo não se entende. porque algum desses discursos tem razoabilidade, senhora. Dizer que os celulares podem funcionar de dentro do presídio para que esses celulares possam ser espionados não guarda o mínimo de coerência nem de legalidade e jamais pode vir da boca das autoridades policiais máximas. estou falando no plural, senhora presidente, não no singular, estou falando no plural, autoridades policiais máximas. E ao mesmo tempo demonstra que um governo que não tem unidade, eu aprendi, e a senhora aprendeu também, a senhora aprendeu até na própria Bíblia, que a casa desunida cai, desaba. E é o que eu estou vendo. Agora mesmo, para quem, como nós, já fomos fortes defensores das câmaras nos uniformes, nós vimos discurso aqui contrário a câmara do uniforme, que já ouvimos outros, mas é uma realidade. Mas agora é contrário à direção da polícia que deu acesso à mídia o que estava acontecendo nas operações. E as câmaras, elas são operacionais. então, se é nas operações, aleluia, é transparência. Mas se não o é, mas quem divulga, quem divulga são as autoridades policiais, o que mostra também um desencontro até na utilização, na melhor utilização das câmaras. Agora, senhora presidente, eu particularmente acho que quando você está investigando, a investigação corre em sigilo. Mas quando não é mais investigação, não há mais sigilo. Todos nós temos consciência, senhora presidente, que vimos em todos os canais televisivos lá na Maré, a organização criminosa sendo treinada e foi filmado por drones. Ora, te garanto que os drones não eram das TVs. Aquilo era uma investigação. e os órgãos que investigou não deviam ter revelado, deviam ter planejado uma ação. Porque, eu volto a dizer, polícia investiga e, depois de investigar, prende. Quem investiga e publiciza é a mídia. Então, parece que os papéis ficam todos meio que embolados nessa falta de rumo que nós temos. A nossa área de segurança pública está agindo reativamente e não tem um planejamento estratégico. E o que precisa é ter esse planejamento estratégico. e, é claro, em consonância com a União, naquilo que for possível com os municípios, com o objetivo central da prevenção, da investigação. Eu sempre pergunto, quantos milhões de reais de lavagem de dinheiro foram apreendidos pelo tráfico de armas e drogas? Essa que é a questão. Tem que seguir o dinheiro, porque essas atividades geram lucros brutais. Enquanto você não segue o dinheiro, o resultado não vem. E isso que eu estou dizendo não tem novidade nenhuma. A polícia está cansada de saber que este é o caminho. agora era a hora de unir Estado, União, Município, todo mundo na mesma direção, de dizer queremos um Estado democrático de direito e no Estado democrático de direito não pode ter governo paralelo. Porque quando você tem governo paralelo, isto é, você tem um crime organizado, querendo um governo paralelo nas comunidades, organizado, você incentiva também o crime desorganizado, aquele que acontece de forma avulsa, que a gente está vendo também proliferar. Quando eu falei aqui na semana passada que um cidadão de moto assalta numa manhã na Praça Sãs Pena um casal empurrando um carrinho de bebê e leva a bolsa do bebê, eu mostrei aqui numa ação do crime desorganizado, mas que acha que até mamadeira e fralda pode ser roubada de um bebê de meses num carrinho. Então, isso vai se proliferando e é hora de se ter um despertar real. Não é essa questão que eu vejo, e ainda desse governo não, anos e anos, quando acontece essa desgraça de grandes proporções, como foi o assassinado dos médicos, todo mundo aparece para dar um depoimento. Daqui a pouco o assunto arrefece e nada também acontece. É hora de se despertar. Porque o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro acontece em outras unidades da federação, inclusive na sua querida Bahia, que a senhora talvez tenha sido seu berço natal, agora fluminense por tempo de vida e por opção. Mas estou chamando a atenção porque todos esses desencontros não traz nenhuma felicidade. Nem a nós, que eventualmente estamos na oposição. A oposição não quer desgraça da população. Eu, como opositor, quero um governo competente, que tenha recursos para investir na segurança pública, na educação, na saúde e na assistência social. É isso que nós desejamos. e o que nós estamos vendo é um rompimento de laços, um rompimento de estrutura e se caminhando ali à beira de um precipício, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo orador escrito é a nobre deputada Dani Balbi. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidenta, boa tarde aos demais colegas, boa tarde especial àquelas e àqueles que nos acompanham pela TV Alerja. Venho à tribuna para tratar de duas questões muito importantes. A primeira delas está diretamente relacionada à luta que a nossa mandata trava, e mais do que a nossa mandata, que a nossa trajetória dá conta que é justamente a luta contra a opressão das trabalhadoras e dos trabalhadores. E essa luta, presidenta, ela é de sempre e em alguns momentos da história ela assume contornos dramáticos. No momento em que nós estamos, nós precisamos de uma postura assertiva, combatente, no sentido do reestabelecimento das regras que protegem as trabalhadoras e os trabalhadores que foram duramente massacrados com a reforma trabalhista, com a reforma da previdência, com a reforma do ensino médio. Essa luta não cessará até que nós observemos o reestabelecimento das garantias fundamentais da proteção do trabalho e avancemos, presidente. Porque, na nossa compreensão, a trabalhadora, o trabalhador, são a única força capaz de injetar valor em tudo que é produzido, e são a única força capaz de produzir. Então, é crucial que nós reintegremos, inclusive, esse estatuto perdido ao longo da história pela sanha empreendida, pela forma e formalização do capital. Nesse sentido, eu, enquanto presidenta da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tenho sido procurada por diversos movimentos, como movimentos em defesa dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores de aplicativo, e movimentos diversos. Um desses movimentos, organizado pelo RIC Azevedo, é o movimento contrário à implementação da escala 6x1, que, na prática, permite com que as trabalhadoras e os trabalhadores sejam mais hiperexplorados, tenham a sua jornada desrespeitada, a sua vida laboral desregulada, e que não tenham direito a lazer, que não tenham direito a se reunirem no seio familiar, que não possam gozar, inclusive, do pleno reestabelecimento da sua compreensão física, que, inclusive, os permite a dispersar em força de trabalho no mercado. Nosso apoio incondicional a esse movimento, que, como eu disse e vou repetir, encontra eco em todo o movimento que a gente faz pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da reforma do ensino médio, cujo objetivo final é diminuir, deprimir o valor da força de trabalho em formação da juventude e para que nós possamos, como já, inclusive, declarado pelo próprio ministro do trabalho, caminhar na possibilidade de que as trabalhadoras e os trabalhadores empreguem uma jornada semanal de quatro dias por semana dedicada às suas atividades laborais e possam alargar, sim, o período para a recomposição dessa própria força de trabalho e possam gozar plenamente da vida. outra questão que me traz à tribuna, presidenta, demais colegas, é o escândalo, o horror, a barbárie que nós assistimos hoje no Congresso Nacional, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Família e da Previdência, em torno do projeto 5.167 de 2009, que foi apreciado por aquela comissão e cujo objetivo era impedir a união homoafetiva mais do que isso, criando regras duras que podem ser interpretadas por operadores do direito de má-fé, conservadores e preconceituosos como um dispositivo capaz de inviabilizar, de criminalizar a nossa expressão de afetividade. Senhora presidenta, foi um show de horror, os argumentos utilizados naquela comissão foram os mais retrógrados, mas nós temos a absoluta convicção de que nenhuma comissão, e sequer caso aquele projeto prospere naquela casa legislativa, nossos direitos conquistados através de muita luta, através de muito se desdobrar nos movimentos sociais, ocupar as ruas e em nome da vida de muitas pessoas trans, travestis, mulheres lésbicas e homens homossexuais, não serão retirados. nós não retrocederemos um milímetro, jamais voltaremos para o armário, muito pelo contrário, o nosso movimento é um movimento de ocupação da institucionalidade, é um movimento de luta reinida pela vida, e o nosso direito de amar e de expressar a nossa afetividade nas ruas, o nosso direito a constituir família como um dos elementos, inclusive é importante que se diga, um dos elementos mais importantes para a garantia da cidadania, não será retirado de nós. Esses direitos que nós gozamos, ora, ainda que precários, eles vão continuar sendo defendidos por nós e não serão retirados, presidenta. Queria defender, por fim, a família brasileira. Muitas vezes, alguns deputados mais conservadores, agindo de má fé, dizem que as pessoas LGBTQ e PNB a mais são contrárias à constituição da família, muito pelo contrário. Nós defendemos a família e nós temos a absoluta convicção de que a família, uma família organizada, estruturada, com apoio do Estado, é crucial para o desenvolvimento de cada indivíduo. A nossa defesa é pelo alargamento do conceito de família, pelo reconhecimento da nossa afetividade como força propulsora capaz de gerar uma família. E esse debate que está sendo travado não só nas casas legislativas, mas, felizmente, começou a ser travado nela, ganha as ruas, ganha as forças midiáticas. É um trabalho de disputa ideológica, mas eu tenho a certeza que o amor, que o direito de autodeterminação do seu gênero e que uma sociedade mais plural vai vencer essa disputa. A batalha só começou. Muito obrigada, presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Tiago Rangel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, público presente e público que nos assiste pela TV Alerj. Senhora presidente, hoje eu venho aqui a essa tribuna com muita preocupação com o que vem acontecendo no trânsito da minha cidade, do meu município de Campos de Goitacaz. Trânsito esse que está sendo mal elaborado, mal planejado, mal organizado por obras que não teria necessidade nesse momento. Obras essas recapeando as faltas em lugares que ainda têm condições para que não fizesse essa manutenção ainda de recapeamento. Em outros lugares, em bairros, distritos da cidade, em Guaruz, de onde eu me resido, onde minha mãe reside, que precisa desse recapeamento, dessa infraestrutura no bairro, e nós, de Guaruz, não estamos recebendo a atenção devida que o governo deveria estar dando. Por último, depois de muitos avisos, orientações ao Poder Público Municipal, alertando que as obras que estavam sendo feitas na Avenida 28 de Março não estariam com a sinalização que é exigida por lei, depois de diversos acidentes, na semana passada, eu fui surpreendido pela imprensa de um acidente fatal, ou seja, presidente, precisou acontecer um acidente, uma vítima fatal, para que a empresa pudesse colocar as sinalizações que é exigida por questões de segurança. Agora, eu lhe pergunto, de quem é a responsabilidade por essa vítima, por essa morte que aconteceu na 28 de Março, quem é o responsável por esse rapaz que faleceu? Ou seja, a Prefeitura sequer se manifestou em solidariedade à família desse rapaz, desse pai de família, e sequer se manifestou para uma investigação, uma apuração contra a empresa que vem fazendo o serviço de recapeamento. Então, aqui fica a minha pergunta, de quem é a responsabilidade por essa obra que estava sendo feita sem a sinalização? A responsabilidade para mim é da empresa que não colocou as devidas placas que são necessárias por lei. Mas precisa o poder público municipal, a administração municipal abriu um inquérito contra a empresa. E até agora eu não vi nenhum pronunciamento nas redes sociais, no site da Prefeitura ou em qualquer outro veículo de comunicação responsabilizando a empresa por esse absurdo que aconteceu. Então, eu vou deixar aqui o meu sentimento para a família dessa vítima, desse rapaz, e quero aqui, presidente, me colocar, como sempre, à disposição do povo campista, porque é lá que eu resido. Eu moro lá, apesar de passar aqui três dias na semana no Rio de Janeiro para exercer as minhas funções como parlamentar, deputado estadual, mas o meu resido em Campos do Goitacaz. Então, obviamente que eu quero ver o progresso da minha cidade, eu quero que a minha cidade cresça. Então, eu venho aqui com uma crítica, mas uma crítica construtiva. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrados os trabalhos dessa sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. Um ótimo final de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.